E aí coiote cara E aí bando freio Beleza Beleza E aí mano, bão bater um game cara Demorou mano Tu vai pro qual time? Como é o do Brasil Flamengo meu bro O melhor que tem é o Vasco cara Ih irmãozinho, tem gente bater na porta, vai ver quem é E aí mano, é aquela mina mano Qual mina velho? Aquela mano, tesou jogou fora velho E o que que ela quer comigo rapá? Quer falar contigo ó meu bro Ela quer falar comigo Já sei o que que eu vou dizer pra ela O pancadão mais badalado do Piauí Está aqui Spancadão Império do Som Cabo, aquela que apontava pra mim Via que o nosso amor nunca ia ter fim Será que se esqueceu dos momentos bons? Será que se esqueceu de mim? Olhava em meus olhos Passava a mão no meu rosto Sorriso saliente Isso me deixava louco Meu joelheiro igual Império do Som Fiquei alegre igual criança Quando brinco de avião de papel Meu papel de homem eu sempre fiz Fiquei tudo pra fazer essa anima feliz Ela não quis Sou e jogou fora Arrependida agora quer voltar Não rola Não rola Não rola Não rola Não rola Não rola Fala a verdade Eu sinto saudade Não vá pensando que é dona da situação Você jamais será a dona do meu coração Fala a verdade Fala a verdade Quando eu fazer gostoso Ela voltou Me diz aí irmão Que que eu faço cara É isso mesmo parceiro Escute que eu vou te falar Só Deus sabe Canta salina de te chorar Agora não tá aí ó Querendo ser perdão Se essa pergunta Não rola No coração Ela se acha poderosa Com um olhar atraente Tem aquele sorriso Do tipinho saliente Daquele jeito Que eu sei que você gosta Com uma bunda que nada Notando sua cocota O tempo passa O mundo gira Hoje cê tá de baixo Amanhã cê tá de cima Mas veja só Como o jogo virou Hoje não é mais você Que está sofrendo por amor Fala a verdade Sente saudade Eu sinto só A contíncia do rap Você jamais será a dona do meu coração Fala a verdade Sente saudade Eu tenho uma simples coisa mina Para lhe dizer Amar como eu te amo Ninguém vai Amar você Sinta o peso Potência E a qualidade da império do som Oh 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 Oh